Olá meus web espectadores, trazendo mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos o gameplay do Identity 5, tá, Identidade 5 na tradução livre, e tá chegamos em uma mansão aqui, tô no começo do jogo ainda, tá, e daí aqui tem algumas objetivos que você tem que cumprir, parece do lado aqui ó, ele parece em inglês, mas ali tá escrito follow, é, quer dizer sigla, os passos e a luz nos candelabros, tá, aqui tem os passos, vocês tão vendo que tem no chão, tem ali os passos ali, as pegadas, né, aí agora vou colocar a luz aqui no candelabro, na vela aqui, apareceu um livro aqui, vamos ver o que que é isso aqui, Bom, tem coisa pra ler Beleza, vamos voltar Tá, então aqui, por enquanto a gente tem que acender as outras velas aqui ainda, pelo que eu tô lendo ali, deixa eu ver, tá aqui Esses candelabros realmente agarram os nervos Seguindo os passos e investigar o papel, o aviãozinho Como vocês podem ver, caiu o aviãozinho ali Eu tô impressionado com esse jogo, eu nunca vi um jogo assim por um androide, tá E agora Toca nos lugares de interesse, arraste para Isso é o que eu posso deduzo para minha inicial análise, que o papel que usou pode possuir Isso parece uma página de um diário, interessante, a data é de vários dias atrás A pessoa que escreveu isso, é mais provavelmente conectado com a missing pessoa A pessoa que escreveu isso, é uma habilidade que muitas pessoas não possuem A única opção que a gente tem aqui Isso parece ser o lugar onde o jogo foi jogado Mas parece que a gente tem uma distância de uma casa principal Para agora, eu preciso de concentrar e retratar os passos do nosso autor Ah, eu provavelmente vou beber mais Mas provavelmente o primeiro Então aqui tá dizendo que a gente tem que seguir ele Opa Tá com o velho fantasma Opa 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 Não vai para o lugar nenhum, velho. Parece que eu tenho que fugir da sede. Essa pestinha aqui. Opa! Não! O capo da base e... Ah tá! Não! Sede, sede, sede! Ué, agora não foi? Sai daí Cara, é difícil, velho Não, não, não é pra cá não Pra fora não sai, acho que é no olho que tem aqui Só, 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 só Só, 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 só Só, 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 só Pessoal, é isso aí Eu vou ficar por aqui, vou tentar passar aqui Depois eu volto com um novo gameplay Porque aqui tá difícil, hein Levanta, brother, vai Ok, ok, né? Ok, né? Ah, ah, será que ele pula, hunters Peguei a manha agora Acho que eu tenho que pular a janela Será que é isso? Aí moleque Isso mesmo Aí Tão fácil Quando a gente sabe é tão fácil Cara que legal esse jogo Acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei Isso aqui pra Android É esse aqui Parece um jogo de computador We need to hurry Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL